Oi gente, iniciando aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a molhar goma de tapioca ou fécula, né? Como chama aqui, ó. Goma fécula. Aqui no Ceará a gente costuma chamar só goma. Então, ela vem assim, ó, sequinha. E eu já tenho um vídeo, gente, aqui no canal, que inclusive é um dos vídeos mais visualizados aqui no meu canal. Porém, muita gente reclama ou fala que não tem medidas, tá? Então, eu resolvi molhar o pacote inteiro. E aí vai a primeira dica, tá? Se você tem só um pacote inteiro, coloque ele quase todos. Vamos deixar mais ou menos aqui, ó, essa quantidade dentro do pacote, tá vendo? Questão de dois dedos assim, ó. Por que, gente, que eu tô falando isso? Porque também eu recebo muitos comentários das pessoas falando que molhou e não deu certo. Ficou molhado demais. Então, essa quantidade que você vai deixar aqui é justamente pra se caso aconteça, tá? Eu não sou muito boa com medidas, mas eu vou tentar fazer, tá? Vou colocar esse pacote inteiro aqui. Vou aproveitar que a minha tia tá vindo tomar café aqui e vou fazer isso. E aí eu vou colocar todo porque eu tenho outra quantidade aqui nesse outro pacote, ó. Caso dê alguma coisa errada, a gente corre pra aquele ali, tá? Então, vou colocar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, na questão da água, eu não sei, assim, das medidas. Então, eu vou começar aqui, ó, com 500 ml de água. Não vai dar pra vocês verem, porque o copo é branco. Mas, enfim, vou começar aqui, ó. Vou adicionar aqui, ó, a goma. Vou ver se cabe, né, aqui nesse recipiente, gente. O que que eu não faço por vocês, né? A quantidade do sal, eu vou colocar assim, ó. Porque é o pacote todo, tá? Mas aí vai de acordo com o que você gosta, tá? Mais um pinguinho, ó. É a primeira vez, gente, molhando assim também, tá? Vamos lá, vamos aprender juntos, né? Então, eu peguei 500 ml de água e vou adicionando aqui, ó. Ainda foi pouco. Você vai olhando aí, a quantidade, tá? E é com a mão mesmo, viu, gente? Minha mão tá limpa. Olha aqui, tá vendo como já criou uma laminha, aí você já vai mexendo. Tá vendo que tá longe aqui. Eu tenho muita goma aqui. 500 ml já foi. Vamos mexer aqui um pouquinho, né, pra ver. Já tá seca. Onde você vê que ela vai, tipo, virando uma laminha, você vai jogando a goma que ainda tá seca, tá? Que é pra se misturar, ó. Tá vendo? Essa parte aqui já tá molhada, ó. Você vai percebendo, gente, se a massa tá molhada ou não. Porque não tem como saber mesmo, assim, o ponto através do vídeo, né, ó. Vai soltando, ó. Aí vai, ó, mexendo assim, tá vendo? Essa parte aqui, ó, tá bem molhadinha, já. Sempre vai soltando o que tá no fundo. Aí, gente, eu vou pegar aqui. Ó, aqui tá seco. Mas aqui tá molhado. Sempre vai observando. Quando a gente tá molhado, já vai saltando. Que é pra não ter risco quando colocar mais água. Tá vendo? Eu vou pegar aqui mais 100 ml de água. Aí eu vou colocando aos poucos. Não coloca de uma vez, tá, gente? Ainda mais quando já estiver assim, ó. Porque aqui, ela já tá molhada. Só precisa dar o ponto. Então, pra dar o ponto, tem que ir devagar. Porque senão você perde a massa. Se você colocar muita água. Tá vendo, ó? Ela tá úmida já. Só essa parte aqui que tá mais seca, ó. Eu creio que nem necessito de 100 ml. Eu acho que 50 ml aqui já é o bastante. Então, aqui nem tem, deixa eu ver, que seria 100. Eu vou pegar 100, só pra gente ter uma noção. Mas 100 ml. Aí aqui eu vou pegar assim na mão, ó. E vou jogando. Tira a colher, ó. E aqui é na mão mesmo. Que é pra ir sentindo a goma. Até ela dar o ponto. Vocês viram, ó. Não precisei usar ainda a outra goma, né? Mas é porque eu tô indo devagar. Tá vendo? Vou colocar mais um pouco. Porque eu acho que ainda tá um pouco seca. Aos pouquinhos, ó. Eu acho que vai assim ali. Olha aqui. Vou colocar mais. Mas eu poderia colocar essa água toda, mas... Sempre aos pouquinhos, tá, gente? Ó. Pra você não correr o risco de perder sua goma aí, sua massa. Paciência, né? Aqui eu gosto de molhar sempre um dia antes. Pra fazer com paciência. Porque suja mesmo. Tem gente que consegue molhar a goma sem sujar. Eu dependo do dia. Hoje tá sujando bastante, né? Que eu tô gravando aqui. Então tem que ser com paciência. Não pode ser apressado, não. Colocar o restante, ó. Ó. Agora vamos mexer. Aqui foi 600 ml de água, né? Por um pacote de goma. Eu nunca tinha feito assim. Primeira vez. Como tem muitas pessoas que... Comentam lá no vídeo, né? Que a gente tá errando mesmo. Tem muita gente que acerta também. Mas é assim mesmo. Pra um são mais fáceis. Até eu, gente. Também. Eu erro. Tem vezes que não fica no ponto. E como que a gente sabe? Na hora de fazer a tapioca, né? Não fica uma tapioca boa. Eu creio que aqui esteja bom. Tá bem úmida. Agora eu vou peneirar. Essa peneira aqui gigante. Depois eu vou procurar uma bacia grande pra comprar. Porque é suja, né? Mas eu prefiro. Porque eu não tenho paciência de peneirar em quadreira. Olha. A goma ficou assim, ó. Umidazinha. Agora eu vou fazer o teste, né, gente? Fazer o teste aqui, ó. Na frigideira. Aí você deixa esquentar bem, tá? Bem mesmo. Deixa esquentar. Talvez a minha pregue, por conta que saiu a aderência da frigideira. Fogo alto. Depois eu baixo quando ela já estiver quente. A massa ficou no pontinho certo. Pelo menos eu tô achando, né? Vamos ver aqui na hora de virar. Deixa ela assar, tá? Vou tirar antes da hora. Passar mais um pouquinho só. Quando você ver que ela tá saltando aqui, ó. Aí é a hora de virar. Gente, ficou perfeito. Realmente. Essa é a medida, tá? 600 ml de água. E um pacote de massa. Vou passar quantas... A quantidade que tem nesse pacote, tá? Não ficou uma tapioca dura, ó. Tá vendo? Aí já apaga, porque senão aí sim ela vai... Ó. Perfeita. Ficou a tapioca perfeita, olha só. Ó. Vou dobrar aqui pra vocês verem. Tapioca quando fica seca, ela não dobra assim, ó. Ela quebra. E essa ficou no ponto certo. Gente, desculpem a bagunça, tá? É, mas esse vídeo é bem caseiro mesmo. Como todos os meus vídeos, né? Realidade, não tem bancada linda, enfim. O que importa é o conteúdo. E eu quis realmente gravar esse vídeo pra vocês. Na verdade, regravar, né? Com as medidas. Ó, gente. Um quilo... Um quilo... Tá? Pra 600 ml de água. Sigam o passo a passo, como eu ensinei a vocês. Testem, dessa vez. Quem não conseguiu pelo outro vídeo, testem. E volta aqui, tá? Pra deixar nos comentários. Se vocês acertaram. Se ainda deu alguma coisa de errado. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa like, por favor. Que isso me ajuda demais aqui no canal. Escreve também aqui, caso você não seja inscrito. É só clicar nesse botão vermelho que tá aí embaixo. E me segue lá no Instagram. Que eu vou deixar passando aqui na tela, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.